João Paulo Sousa parte em defesa de Maria Botalho julgar pessoas pela aparência não é ter uma opinião. Ponto e vírgula o jornalista Alexandre Paz escreveu uma crónica no Correio da Manhã a criticar a imagem de Maria Botalho Muniz e vários famosos mostraram-se revoltados nas redes sociais. João Paulo Sousa foi uma das celebridades que não ficou indiferente. Ponto e vírgula João Paulo Sousa recorreu às redes sociais para comentar o artigo de opinião do jornalista Alexandre Paz sobre Maria Botalho Muniz. Ponto e vírgula julgar pessoas e o seu valor pela aparência não é ter uma opinião, mas para ajudar a exemplificar o que é ter uma opinião. Isto é o que realmente importa sobre a Maria, é uma mulher educada, com bom coração. Uma profissional super empenhada e trabalhadora, e uma colega generosa a quem devo muito do que sei sobre apresentar programas diários e ética de trabalho, começou por escrever. Ponto e vírgula estes valores são totalmente independentes do facto de se gostar mais ou menos dela e do seu trabalho e nenhum destes valores poderá ser encontrado nunca em qualquer etiqueta de roupa. Seja qual for o tamanho e a medida, acrescentou. Agora, se inscreva no canal e 해야만 em todos os seus estados, se inscreva no canal e gravam no canal. E assim ficou pronto.